Estamos de volta com essa delícia de confeiteiro. Você tá bem, lindão? Sou mesmo, sou mesmo. Do João, é sempre uma alegria te ter aqui, viu? Digo mesmo, obrigada. Por que você faz coisas tão bonitas assim? Então, né? E hoje não é nem responsabilidade minha. Total receita da dona Clélia, minha mãe. Ah, dona Clélia! Essa é a receita de família mesmo. Obrigada, dona Clélia. Que legal, que generosidade, né? Em compartilhar com a gente uma delícia como essa. Quer dizer que essa torta tem história. Muita, foi um dos primeiros doces, sempre tava na reunião de família. Essa tem história mesmo. Que delícia! É tão gostoso trazer hoje pra cá. E se ela for tão gostosa quanto bonita, a gente tá bem, porque tá linda essa torta, hein? Obrigado! Meu Deus, que espetáculo! Vamos então usar os ingredientes, aí você anota tudo e depois presta atenção no modo de fazer. Você vai fazer direitinho como a dona Clélia ensinou. Se fazer errado, tu gostava. Puxou ele em casa. Gay? Gigante! Vamos pra massa então, gente? O que você vai precisar pra fazer essa delícia? Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, um terço de xícara de chá de amido de milho, um ovo, meia xícara de chá de manteiga e um terço de xícara de chá de açúcar. Para esse creme, que deve tá tudo de bom, meia lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e duas gemas. Aí, você vai fazer uma calda pra essa cobertura incrível, ó. Calda e cobertura você vai usar suco de três laranjas, uma colher de sopa de amido de milho e duas maçãs cortadas. Posso incluir um finamente aí, né? Porque ela parece que tá bem fininha olhando aqui. É, vou mostrar os dois modos, né? Dá pra cortar tanto naquele coitador, né? O mandolim que fala, ou mesmo com a faquinha. Dá pra fazer com a faquinha? Os dois modos ficam ótimos, sim, sim. Ah, tá bom. Então, daqui a pouco, todas as diquinhas. Perfeito. Tá bom? Dô um recadinho e venho. Pra gente começar essa delícia. Eu gostei pra cozinha, então, começar essa delícia de torta. Você vai começar pela massa? Pela massa. É? Então, vamos lá. Isso, rapidinho. Então, só coloquei uma luvinha mesmo pra depois a gente ir mais rápido pro creme. Tocar o barco. Isso. Aqui, eu vou fazer tudo na mão, mas em casa, pode fazer no processador também. Vai ser o mesmo modo. Vai juntar todos os ingredientes, liga no processador até a massa começar a virar uma bolinha dentro. Então, quem não quiser ter esse um pouco de trabalho aqui, pode fazer no processador também, tá? Tá. Sem problema nenhum. De repente, a pessoa não quer melecar a mão com a manteiga. Isso, isso. Tem essa também. Vai direto no processador. Porque não fica uma massa pesada no final? Não, não. Ela fica levinha, ela até desgruda fácil das mãos. Então, ó, aqui. Pouco açúcar. Achei isso legal. É bem de boa mesmo, vamos dizer assim, do açúcar. Não vai ser aquela torta muito doce, pelo jeito. Que vai meia lata também de leite condensado, né? Isso. Ela é bem mais equilibrada mesmo. E aí vai dar pra sentir bem o sabor das frutas, né? Da maçã e desse suco de laranja. Eu já tô imaginando essa combinação, que delícia. Fica bem legal. Eu lembro que, como disse, na época, era difícil achar geleia de brilho, né? Então, minha mãe sempre colocava essa cobertura no entorto. Essa entorta até de morango dá certo, de uva. Que é dar essa espessada no suco de laranja. Isso. Entendi. Ó, aqui, só juntei um pouquinho, tipo, pra não sujar tanto as mãos. E agora vem com a mão aqui mesmo, ó. Só juntando. Mão na massa. Mão na massa. Deixa eu ver se a turma já tá perguntando aqui pra você. Gente, comentem, perguntem, fiquem à vontade. Arroba Gazeta Mulheres. A gente fica aqui, ó, ligadinho no post que tá o Vini segurando essa torta linda nas mãos aqui. Exatamente. Lembrando, aqui, então, né, o amido, a manteiga, o ovo e a farinha de trigo e o açúcar, né? Nesse caso, manteiga, manteiga mesmo. Dá uma diferença tremenda nessa massa. É. Essa aqui é uma massa base. Dá pra você fazer tanto biscoitinho, usar pra outras massas mesmo. Então, é bem sossegado. Dá pra fazer aquele biscoitinho amanteigado gostoso com essa massa? Dá, 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 sim. É só abrir bem, bem fininha ela. E ó como é rápido. Então, assim, mesmo que não der o processador, ó, é na horinha faz. Bem tranquila mesmo de fazer. Tá bem sossegado. Ó, foi. Tá prontinho já. Então é aquela... Ai, que massa gostosa. Ó, é uma massa coringa, ó, a gente tem. Dá pra fazer aquele biscoitinho recheadinho com goiabada, aquele enroladinho. Dá também, dá também. Sabe o que fica gostoso essa aqui? Sim, você faz ela, abre bem fininha, bem fininha, assim, modo Z, uns dois centímetros, estica ela, passa, como fala, gema de ovo e bastante açúcar e canela e coloca pra assar. Hum! Depois me contem. Nossa! Com a gema? É, com a gema, com a gema mesmo. Se não quiser passar a gema, até uma aguinha mesmo fica legal. Nossa, que delícia, gente. E um biscoitinho caseiro, dá até pra levar pra criança, a criançada levar também na escola de lanchinho. Aqui, lembrando, uma forma de fundo falso, aquela que sai bonitinha. Se não tiver, um refratário de vidro ou até uma forma normal, mas aí não dá pra retirar ela. Mas o importante é assim, receita caseira, receita de mãe, não se preocupe com isso. Dá pra fazer bem, bem feito em qualquer forma. Vai funcionar. Isso. Aqui, ó, eu venho colocando nas laterais. Então, tem várias receitas de torta, mas sempre tem alguns truquinhos, né? Ó, algumas precisa gelar um pouco. A nossa manteiga, ela tá em temperatura ambiente, aqui tá no ar-condicionado. Então, ó, tá desgrudando facinho. Se mora numa região muito quente, leva ela uns 10 minutinhos pra geladeira, que ela ajuda você a abrir também, tá? Hum, não vai ficar grudando, melecando demais. Isso, isso. Entendi. Agora, antes de levar ao forno, precisa colocar na geladeira um pouquinho ou não? Ó, é legal se, por exemplo, aqui, tô mexendo bastante, se aquece ela, deixa uns 15 minutinhos na geladeira. Tá. Tá com muita pressa, pode levar. Mas o que que pode acontecer? A lateral aqui, ela dá uma decidinha. Porque como é manteiga, você vai aquecer, então pode ser. Mas, uma outra dica, caso você for fazer isso, tá com pressa, forno pré-aquecido. Porque daí você vai dar um susto na massa, né? Aí não vai dar tempo da manteiga derreter, tá? Hum, entendi. Então, também é uma dica boa também. Legal. E tem bastante gente curtindo essa torta, viu? Beijo pra todo mundo que tá assistindo. O Ederson de Birigui, tá assistindo. Birigui. E também, ó, a Gabriela disse que conheceu você na festa da uva. Tirou foto com você, com a Andréa Gasoli. Que legal. Beijo. Beijo pra Andréa também, uma querida. Super, fui lá pra festa da uva e fui conhecer a Gasoli, porque a gente não se encontra aqui, né? A gente se fala muito pela rede social, mas não por aqui. Então, muito legal. E ela é incrível, um beijão também. Nossa, ela tava contando o tanto de bolo que ela vendeu lá, que maravilha, sucesso, né? Delicioso, delicioso. E também, beijo pro Délio, tá assistindo a gente lá em Vitória, no Espírito Santo. Beijo, obrigada. Manda um abraço pra tia também. A tia tá aqui, eu mando um abraço pra ela. Ó, Rê. Então, ó, bonitinho, ó. Coloquei nas bordinhas e no fundo dela, tá? Aí vai também de gosto. Quer fazer uma massa um pouquinho mais fininha? Deixa um pouquinho a parte, faz um biscoitinho. Quer deixar a massa um pouquinho mais grossa? Deixa toda a receita. Uma forma maior, uma forma menor. Então, é você que vai mandar em casa. Entendi. Você gosta mais fininha, menos fininha. Só pode ficar à vontade, né? Isso. Aqui, uma dica. Às vezes sobe ela na hora de assar, às vezes não. Só pegar uma faquinha, um garfinho e dar umas furadinhas nela aqui, ó. Hum, tá. Tá? Então, na dúvida, dá uma furadinha nela e tá tudo certo, beleza? Beleza. Feito isso, forno, 180 graus, em casa, deu 15 minutos. Cada um tem o seu forno, forno de casa elétrico, 15 minutos, ela já ficou douradinha em volta. Que magia da TV. Lindinha assim. Tá aqui, bonitinha. Magicado. É, uma outra dica também. É. Aqui, o que eu fiz nessa aqui? Eu tinha essa forma, eu tinha mais dois aros desse, ó. Um arinho, ó, sem fundo. Então, tapetinho de silicone, coloquei o aro e modelei. E levei pro forno. Então, ó, a Norde, você tirou, acabou. Perfeito. Quem for fazer muita produção, é uma ideia boa. Uma forma dessa... Comprar um monte de forma, né, que é o mais caro. Uma forma dessa, tudo custa uns 35, 40 reais, dependendo da região. Agora não é negócio barato, não. Isso aqui você compra por 8, 7 reais. Ai, nossa, que dica boa, Vini. Então, esse é bem legal, faz produção. O tapete de silicone é um pouco mais caro, mas é uma coisa que cuidando bem, você tem o raso da vida. Por um tempão. Super. Legal, boa. Então, massinha vai pro forno, 180 graus, uns 15 minutinhos. Tem gente que passa aquela clara embaixo pra dar uma impermeabilizada, precisa? Nesse caso, não tem problema. Como diz assim, não foi pensado nisso, mas caso, quem gosta, pode fazer também, sem problema nenhum. Tá. Quer impermeabilizar depois, passa chocolate derretido. Oh, meu Deus, melhor ainda. Fica bom também, fica uma opção bem, bem legal. Gostei, gostei mais. Exatamente. E agora, vamos pro creme? Agora, vamos pra calda, que ela vai esfriando um pouquinho. A calda, básica também, tá? Com o fogão ainda desligado, eu vou pegar o suco de duas laranjas e o amido, tá? Então, eu vou misturar a parte aqui pra vocês verem. Vou misturar, ó, nada quente, porque senão vai empelotar. Direto no suco. Isso. Vou colocar aqui na panela e agora é muito rápido, muito rápido mesmo. Vou aquecer ela aqui. Pegou temperatura, já... Já, vocês vão ver aqui no ao vivo que ele já... Já engrossa. Já engrossa. Obrigada, querido. Então, forno. Forno médio. E, ó, só ir misturando. Então, isso aqui você pode usar pra qualquer outra impermeabilização de torta, vamos dizer assim. Ela dá gostinho, ó, tem a laranja e não vai açúcar. Então, a massa não vai muito açúcar. A calda também não vai muito açúcar. Só o açúcar da fruta, né? Exatamente. A maçã tá mais docinha. O creme tem a base de leite condensado, então equilibra bastante. É bem legal. E dá pra fazer com qualquer outro suco? Um, só testemunha esse. Uva. Maracujá, tenho 90% de certeza que sim. Porque também é bem cítrico. Isso. Pode, como diz, pegar aquele de caixinha mesmo. Aquele concentrado. Concentrado. De garrafinha. Isso. Fazer isso e vai tranquilo. De uva, não testei. Não testei. Mas maracujá é uma boa opção, hein? Tá gostoso também, né? Eu amo. Boa ideia. Eu gosto. Então, assim, não é tão doce. Como diz, tem uma amiga minha que tá assistindo. A Thaís, ela é nutricionista. Viu, Thaís? Ó, fique feliz comigo. É uma torta que tem frutas. Economizou mesmo no açúcar. Gostei. É, ó, isso é bom. É bom porque a gente pode repetir sem culpa também, né? Ou também uma dessas. A Dri quer saber se dá pra substituir o açúcar por adoçante na massa. Você testou o adoçante culinário? Não testei. Mas tem aquele açúcar, eu já vi algumas opções de aquele açúcar em pó. Quer dizer, adoçante em pó mesmo culinário. Dá. Aquele certeza que dá. Dá. Porque daí você não mexe na estrutura da massa, tá? Ó, aqui, eu já senti que ele já começou a engrossar e ela começa a clarear. Que agora pode ver que ela tá meio esbranquiçada. Verdade. Então, ela começa a dar uma engrossadinha já. Tanto que assim, é 30 segundinhos mesmo, ela já tá pronta aqui. Pode fazer com banana, Angela, quer saber? Dá também. Gostoso, hein? Fica bom, hein? Fica bom. Ó, já foi, ó. Começou a subir fumacinha. Olha que legal. Ela começa a ficar mais clarinha e ó o gel que fica. Já virou. Já virou. Ó, tá pronta. Então, ó, fez isso. Ó, ferveu, ó. O meio dá pra ver bem, ó. Ferveu. E cheirinho bom, hein? Cheirinho de laranja. Só desligar, já temos a calda pronta. Beleza? Aí ela tem que esfriar mesmo pra gente usar, por isso que você fez agora. Só um tempinho, assim, que a gente já vai fazer aqui, já tá ótimo. Já tá friezinho, tá bom? O creme, vou colocar na panela pra vocês, já tem um prontinho pra gente não ficar fazendo aqui. Mas é, é baba. Leite condensado. Então, meia lata, meia caixinha, 200 gramas, né? Uhum. Creme de leite. É uma caixinha também? Hã? Um creme de leite, uma caixinha? Isso, uma caixinha também de creme de leite. É, até, eu falo que, eu mostro todos os perrengues, né? Ah. Comprei uma marca aqui, de um hipermercado, que tava mais em conta. E olha que eu, eu me assustei, porque ela tava bem líquida. Bem líquida mesmo. O quê? O creme de leite. O creme de leite? É. E na hora eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Vou colocar nessa aqui. É, mas deu certo, viu? Então, se o creme de leite de vocês tiver mais, mais molinho, não se preocupem. Ficou com cara de creme de leite fresco? Exatamente, boa. Isso aí, Rê. Tá bem líquido. É, porque eu tô acostumado a comprar, como diz, numa marca normal, ele é bem, sabe, ele sai inteirinho, a caixinha fica até limpinha, né? Esse não, ele, tchá, virou um leite. E eu na hora eu falei, hum, lascou. E eu não tinha outro, mas ó, deu certo, é o creme que eu trouxe aqui. E aí, gente, olha, a gente já desconfia, né? Olha na validade, tava tudo certo e tal. Já olha aqui. E deu certo. Deu certo. Então, assim, galera, qualquer creme de leite, essa torta aceita, viu? Dá pra usar o creme de leite de lata também? Dá também. Como essa aqui tava bem líquida e deu certo, mantenha até o soro dela. Pode pôr o soro. Pode pôr o soro que vai dar tudo certo. Tá. Tá? Como a gente tá... E se eu fizer com creme de leite fresco, aí ele diminui um pouquinho a validade da torta, será? Como vai cozinhar mesmo assim? Essa torta, assim, três dias, seguindo qualquer creme. Porque senão depois a massa já começa a ficar, como diz, mole demais, né? O creme começa a juntar uma aguinha, a maçã, porque assim, a maçã ela escurece fácil, né? Então ali tem o ácido da laranja que não deixa ela escurecer. Mas, né, na geladeira, vai pegar o ar da geladeira, não vai ser tão legal. Então, três dias, sigam essa, assim. A torta ou doce que a gente faz com fruta fresca, né? A validade sempre fica um pouquinho menor. Bem menor, né? É gostoso, né? Adoro torta de limão, de morango, mas a validade é bem mínima mesmo. Eu acho que é uma torta econômica também, né? Porque não vai ingrediente caro por aqui, acho que é só mais a manteiga. Manteiga, que não, né, como diz, a manteiga eu paguei na promoção R$ 9,90. Achei bom, porque estava R$ 13,00, R$ 13,00, dependendo do lugar, né? Estava um absurdo o preço. Aliás, o que não dá um absurdo no mercado? Exatamente. Recomando e recupera tudo o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, assim, mas maçã não está um preço legal, então dá para pesquisar. O creme é tão rápido que vocês vão ver o creme também. Então, ó. Ah, está quase, que bom. Está quase também. Agora essa torta com pêssego em calda também. Uia! Amo pêssego em calda. Amo pêssego em calda também. Gente, como o pêssego em calda é bom, né? Nossa, não, é gostoso com... Nossa, meu pai sempre ganhava cesta de final de ano, aí vinha, né? Aquela lata de pêssego e creme de leite, né? Nossa, eu amava fazer aquilo. Não precisa de mais nada. É, ganha até hoje, né, pai? Manda para mim. Que ótimo. É, exatamente. Porque isso salva no final do ano, né? Um monte de receita. Se salva, se salva. É muito, muito bom. E então, tinha umas receitas que, de repente, não iam entrar numa cereja porque a gente não queria comprar, né? Ou essas frutas em calda que também não são muito baratas, né? Não, exatamente. Esse final de semana mesmo, eu fui fazer um macarrão em casa, tinha pimentão, você vai catando tudo que está na geladeira, né? Aí tinha uma azeitona lá, perdidinha, ela falou, opa, é você mesmo. Ó, já começou a ferver, ó, já dá para ver também, já está fervendinho, sempre mexendo, tá? Ferveu, você mexe mais um minutinho e deixa ele esfriar. Vai, parece que ele está mole, mas não está. Na hora que você leva ele um pouquinho para a geladeira, ele dá uma firmadinha maior, tá? Porque ele não vai amido. A única coisa que faz ele engrossar mesmo é a gema do ovo, tá? Então, ó, cozinhou, ó, está borbulhando, bem borbulhando, ó, esse é o ponto. Já pode desligar. Já pode desligar. Ó, e aquela famosa, aquele ponto na P, né, que a gente fala, ó, está aqui na espátula, ó, passou, não... Não escorreu. Não juntou, está prontinho, beleza? Tá. Então, ó, sem segredo nenhum, tá? Ainda sobre essa massa, a Sassa Sarina 42 quer saber, boa tarde, lindeza, ela quer saber se essa massa a gente consegue usar para outras tortas também, por exemplo, uma banoffee. Com certeza. Dá, né? Com certeza. Ai, que creme bonito. É ele aqui, ó, que bonitão. Nossa, Vini, eu quero comer ele assim de colherada. Então, ó, desse jeitinho que vai sair da panela, ó, mais liquidinho, vamos dizer assim, ele vai... Enfriou? Para esse aqui. Tá pronto. Olha, olha. Gente, tá parecendo aquele iogurte lá, aquele do passado, quando no passado era bom. Do passado era bom. Do passado era bom. Gente, eu sou aquela saudosista. Não tem jeito. Tem um biscoito, aquele que, como dizem, que passa a hora, ele mudou totalmente, não é mais igual. Gente, não tá cheio de coisa que não é mais a mesma fórmula, né? Não, não, totalmente, totalmente mesmo. Ah, muito triste. Esse creme eu fiz ontem à noite, ele ficou na geladeira, trouxe de carro, bonitinho, parará, chegou aqui, deixei na geladeira e tirei 30 minutos antes da gente entrar aqui no ar. Então, a textura dele, ó, é essa mesmo, tá? Com a consistência linda. Isso. Vai fazer em casa, começa por ele, leva pra geladeira, faz a massa, faz o creminho, tarará, e depois já pode colocar ele e leva pra gelar tudo junto. Tá bom. Bom? Então, ó, vou chegar aqui com a minha torta já assada, bonitona, e vou colocar o meu creme. Ah, e Lizete, quer saber se tem alguma outra farinha que a gente pode colocar no lugar da farinha de trigo? Lizete, como é a receita da mãe... Fazer tortinha sem glúten. Dona Clélia vai ficar brava? Eu nem me atrevi a mexer, sendo bem sincera. Nem me atrevi. Mas pode testar, eu acho que todo teste é bem-vindo. Isso. Será que fazer só com amido, será que daria certo? Fica muito quebradiça. Ela vai ficar um biscoitinho, né? É. Não dá muito certo. Porque assim, aqui pra gente trazer a receita com certeza, a gente faz vários testes. Claro. Mesmo essa receita que é da minha mãe, tipo, testei uma, duas vezes até confirmar, pra não dar erro nenhum. Vai sobrar. É que eu fiz a mais. Vai nada. Se quiser experimentar, aí que gosta de só... Não, cai na colher. Nossa, eu já tô olhando pro fundo do pote. Vai sobrar isso? Como que a gente deixou sobrar um negócio desse? Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar pra mesa. Eu vou provar um pouco agora, porque eu não vou resistir. Mas eu vou levar pra mesa pra gente botar, sabe aquele cantinho do prato, assim? Aquele repetéculo? Fica bom, hein? Fica bom. Ó. Nossa, que creme maravilhoso, Vini. E ele é gostoso que você não sente amido, então ele é leve, né? Ele derrete na boca. Eu sou fã desse creme. Nossa, que creme bom. Dá pra rechar bolo com ele? Ou se dá. Nossa, que creme maravilhoso. Pra bolo, a única coisa que eu recomendo é você colocar uma gema a mais, pra ele ficar um pouquinho mais durinho. Mais firminho. Isso, mais firminho. Não fica com cheiro de ovo, se tá de prova. Não tô sentindo nada. A gente não peneirou, não fez nada, tá? Então, sem problema nenhum mesmo. Nossa, gente, usem e abusem desse creme em tantas outras receitas. É bom. Não, é bem, bem gostoso. Você viu o Dona Isabel? Isabel tá aqui, firme e forte, vendo o programa todo dia. Ó, tá, não. Que honra, né? Não é demais. Fiquei muito feliz, muito, muito mesmo. Guilherme também tá aqui. Não, tá aqui. Acompanhando tudo de perto. O quê? Ela tá esperando um pedaço de porta. Viu a responsabilidade, você viu? Meu Deus, agora... Arrasou. Ó, vou tá suado agora. Porque a comida do Guilherme ela já conhece, agora ela vai conhecer a tua. Exatamente, não. Agora, já... Querida demais. Ganhei amizade do Guilherme, já perco agora mesmo se ela não gostar da torta. Corte da maçã. Então, bora lá. Temos aquele raladorzinho simples, basicão. Você pode cortar com ele. Com ele, a maçã vai sair, logicamente, mais fininha. Que é o que a gente fez esta daqui. Tá bem bonito. Fica bem uniforme, né? Fica bem uniforme. Aqui a gente vai... Que também tem uma ali, esperaninha pra entrar no ar. Eu cortei na faca, só pra vocês verem a diferença, tá? Aqui, tá um pouquinho mais escurinha, né? Porque ficou uma meia horinha, mesmo passando no limãozinho, tá? Mas ela dá uma escurecidinha. Tirei o miolinho. Corto aqui no meio, tá? E aqui... Cuidado, gente, pra usar isso aqui, tá? Tem que tomar cuidado. Isso aqui é bem chatinho mesmo. Ainda mais se ele estiver bem afiadinho, que é como a gente espera que esteja, né? Exatamente. Ó, a primeira não vai sair muito legal. A partir da segunda sai. Ó. Tem que tomar cuidado mesmo, porque a gente tem que pôr um pouquinho de força na hora de usar, né? Olha a finura que fica isso. Perfeito. Ó, dá pra ver bem. Fininho, fininho. Então, se você quer uma maçã mais fininha, na boca, assim, usa ele, baratinho. Paguei... Esse aqui eu paguei um pouquinho mais caro, R$24, mas tinha um de 15, aquele que vem um... Tem até um negocinho pra você acoplar aqui. Mas como eu tava precisando, não tinha em casa isso, então eu já comprei um. Essas lojas de variedades tem de tudo hoje em dia, né? Nossa, é bom, é bom demais. Uma loja japonesa tem perto de casa maravilhosa. E quem quiser um pouquinho mais grossa, vem na faquinha aqui, ó. E vai direto. E vai direto, tá? Também não fica muito grossa, né? Também não fica. Você pode controlar a fatia, né? O tamanho que você quiser. Ó, e eu mesmo sendo, como diz, formado em gastronomia e tudo, mas eu sou meio desastrado com a faca, então só tomem cuidado, ó. É, eu sou um desastre ecológico. Ó, então, ó, é uma diferença bem considerável, mas vai dar... Funciona. É, vai dar felicidade de cada um. Isso. Beleza? Importante que vai ficar uma delícia no final. Exatamente. Pra gente não ficar cortando 300 mil maçãs aqui, já trouxe cortadinha pra mostrar pra vocês. Como é que você faz essa flor bonita aí no centro da torta? Segredo aqui. A gente já faz uns 40 minutinhos que eu já cortei ela, passei, fiz um suco bem forte com um limão e só um pouquinho de água e passei nelas, tá? Pode ver que até no fundo, ó, tem uma aguinha aqui, ó. Vou fazer assim. Um suquinho. Ó, a mão tá limpinha, gente. Higienizada, bonitinha. Aí ela não escurece tanto, tá bom? Quem quiser também tirar a casca, pode tirar. Eu era aquela criança chata, minha mãe tinha que fazer metade sem casca. Mentira. Admito. A Clélia, olha que santa. Vai pro céu sem escala depois dessa, hein? Exatamente. Ela vai fazer metade sem casca pra mim. Menino do céu. Então, assim, hoje eu como com casca? Não também, mas aqui a gente faz assim. Oi, vou comer. Cadê a evolução? Não, zero. Não tem que fazer. Oi, sem casca até hoje. Ah, sem casca até hoje. Mas hoje você vai fazer o sacrifício ou você trouxe sem casca pra você? Não, aqui eu vou. Aqui você vai, firme e forte. Vou na fé. Então pronto. Vou na fé. E aí a gente vai indo. E a casca é bom também. É. É. É gosto, né? É gosto. Exatamente. Aqui, ó, vou colocando uma bem próxima da outra, fazendo um círculo, ó. Ó, aqui dá pra vocês acompanhar bem legal aí. Vai sobrepondo uma na outra. Vai sobrepondo, ó. Enquanto isso, eu vou mandar beijo, ó. Sou de Tarabaí, estado de São Paulo. Olha que legal, não conhecia essa cidade. É a Raquel Souza. Eu também não. Beijo pra você também, Raquel. Beijo pra todos aí de Itabaraí. Exatamente. Beijos, beijos. Deixa eu aproveitar pra minha amiga. Todas elas assistem, né? A Dani, a Claudete, a Ana, que tá todo mundo assistindo aí. Beijo gigante pra todos. Obrigada, gente. Delícia ter vocês aí, viu? Ó, Rê, aqui, ó, na junção dela, o que a gente vai fazer? Então, aqui, ó, acabou, ó, coloquei todas aqui. Eu vou erguer essa última e colocá-la por baixo, ó. Ah, pra fazer o círculo perfeito. Isso. Depois vem com as outras aqui também, tá? Aqui, como pode ver, o mundo ideal é as maçãs pra dentro da massa da torta, tá? Porque senão a calda não vai pegar bem. Ah, é verdade. Isso, aqui tá um pouquinho alto, vou admitir, gente, eu coloquei um pouquinho mais de creme. Gostamos. Gostamos. Também vai ficar bom. Mas é que daí precisa preencher com a calda, né? Mas se eu tentar tirar agora, vai virar uma famosa lambreca, então não é legal. Então, ó, desse jeitinho. Nesse último aqui, ó, a aula do vinho hoje. Mesma coisa, coloca pra baixo, formou, ó, bem bonita. Aqui no meio, vou pegar. Ah, você corta ao meio. Isso. Vou cortar ao meio, ó, e dou uma ajeitadinha aqui, ó. Pra fazer o miolinho. Isso, ó. A Elaine quer saber qual a função do amido na massa. O amido deixa um croquentinho. Se colocar só a farinha de trigo, ela fica mais xoxa, vamos dizer assim, mais durinha. Tá. O amido dá o creque. Então tem isso também. Gostamos do creque. Então, seguir como tá aqui, né? Isso. Ele dá leveza. Até, por exemplo, o bolo de cenoura. Costuma o meu bolo ficar um pouco pesado. Eu substituo, a quantidade vai, duas xícaras de farinha de trigo. Coloco uma e meia de farinha de trigo e meia de amido. Tentem fazer isso em casa. E a cenoura pesa, porque às vezes fala assim, três cenouras, mas vem uma cenoura de tu. Cenourão. Não dá certo. Então, costuma-se, se a receita pede 200 gramas, pesa, tem aquela balancinha bonitinha, ou até pesa no mercado, às vezes. Ah, já dá pra levar no saquinho a quantidade certa. Pesa ali, você joga umas graminhas a mais por causa das pontinhas e, ó, uma dica boa também. Arrasou. Vamos agora finalizar essa maravilha. É só jogar a calda por cima. Lembrando, ó, vou, aqui pra vocês verem bem bonitona, ó. Já esfriou um pouquinho, né? Já, ó, como tá bem gelatinoso, ó, e não tem gelatina. Então, ó, tá bem bonitona. E o aroma da laranja, né, galera? Então, ó, vou dar uma mini apertadinha aqui. Até bom pra vocês verem, ó, isso aqui. O creme saiu um pouquinho pra fora, que eu dei uma apertadinha. E venho com a calda. Ai, meu Deus, essa finalização, que espetáculo. Isso. Aí a gente vem com uma colherzinha. Tá certinho, dona Clélia? Pelo amor de Deus, hein, mãe? Ela vai ligar. Assim que eu sair, ela já... Ela tem Instagram? Será que ela não tá ligada aqui? Manda aqui no Arroba Gazeta Mulher. É mesmo, mãe. Manda lá. Pra ver se ele tá fazendo tudo direitinho. Isso, por favor. Arroba Gazeta Mulher. Já começa a seguir. E fala se tá tudo direitinho. Eu acredito que tá, porque o Vini... Exatamente. Aliás, depois você vai entrar aqui no nosso... Na nossa postagem, você vai ver a quantidade de amor e de carinho. Porque as pessoas realmente são muito sua fã, né? Obrigada. Que delícia isso. Quem não é, né? Ah, que delícia. Essa é demais. Eu acho muito bonita. E principalmente encontro muito em missa, né? Sou o Beato de casa. Aí, você ouvindo mulheres, isso aqui. Gente, obrigado. Que legal. Com carinho mesmo. Que é muito bom, né? A Gisele tá falando aqui. Eu gosto muito do Vini. As receitas são muito confiáveis. Olha só que legal. É isso que você tava falando, né? Todas são testadas antes, né? O que você já testou, você fala. O que não é legal avisar também. É legal. É bom testar em casa. E aquela coisa. Acho que a gente que tá desse lado da telinha tem que ter um respeito muito grande pelo material, por tudo do... A gente que tá... As pessoas estão aí do outro lado. Sem dúvida. Pronto. Finalizado. Ah, que maravilha. Depois que gelar, duas, três horinhas... Ela fica... Ela fica... Essa vai pra geladeira. Essa vai pra geladeira. Ela fica... Olha que lindeza. Não perde o brilho, pelo contrário. Obrigada, Edson. Ela até ganha mais o brilho. Sabe o que eu falei disso? De colocar um pouquinho mais pra baixo da borda, ó? Que ela fica uma piscininha de calda de... Espetáculo. Ai, eu levei todas as facas embora. Vai precisar de uma faquinha agora. Devolve uma aí, Edson, por favor. Uma faquinha pra gente cortar, por favor. Aí, essa mesmo. Obrigada, querido. Aí, assim, igual eu falo, vai da preferência de vocês. Quer uma massinha mais grossa, uma massinha mais fina. Aqui, como eu trouxe de casa, embaladinho, eu preferi fazer um pouquinho mais grossa pra não ter nenhum acidente no meio do caminho. Tá. Porque uma vez eu trouxe um manjar uma vez. Ixi. O manjar chegou aqui, eu tive que fazer manjar de... Chegou a panacota do gatinho. Não, chegou assim. Ai, meu Deus. Ainda bem que não era o principal. Mas foi pra mim, assim, um monte de taça. Pra manjar de pote. É. Fim de semana em casa a gente foi fazer um bolo. Basicamente isso. E aí eu acho que quem untou a forma não untou direito. E aí na hora de desenformar, saiu metade do bolo, metade ficou na forma. Que delícia. Aí a gente fez, assim, tipo um brigadeiro pra jogar por cima. Mas tem problema, a gente não joga por cima, a gente faz bolo de pote. Pronto. Exatamente. Pegamos a massa, demos aquela esmarfanhada na massa, jogamos a calda no meio e pronto. Ficou espetacular. Todo mundo gostou. E dá tudo certo, ó. Ai, que torta linda, Vini. Bem cremosona, bem torta de caseira mesmo. Bem recheada. E esse creme, eu vou falar, eu já posso... Porque vocês viram que eu queimei a largada. Então eu já posso falar pra vocês com propriedade que ele é espetacular esse creme, gente. Tô imaginando ele junto com essa calda, junto com a maçã e com essa massinha crocante. Bem crocantona. Hum, meu Deus. Tem gente que não é muito fã de massa de torta, né? Mas experimentem essa, quem sabe vocês gostam, né? Você falou que vira até bolachinha, pra mim eu já sou fã. Vira, vira até bolachinha. Cadê a família? Vamos chegando. Vem, turma, tem café? Tem café. Eba. Tem café, estamos chegando. Tem café, mas prefiro um chá pra relaxar. Um chazinho, amigo. Não é essa a música que tem? Um chazinho pra relaxar. Quem quer café, gente? Chá pra relaxar? Gostei. Ai. Ai, que belezinha. Pronto. Hum, meu Deus. Tutu, na sua casa não você cozinha? Obrigada pela audiência. Adoro quando a turma fala de onde eles são. Você gostou que eu perguntei pro Tutu? O quê? Porque eu tô... Quantos anos você tá aqui no Mulheres? Nossa, amigo. Vai. Uns 10 anos, pelo menos. Contar com o estágio, uns 10 anos. 10 anos já, Tutu? E você já viu de um tudo nesse programa? Já. De tudo? Já experimentou muita coisa. Muitas delícias. Agora que você tá morando sozinho, você sabe cozinhar, não sabe? Eu peço pra entregar aí mais nada. Não é? As delícias todas. As delícias chegam até você, né, Tutu? Primeiro, primeiro, que você aproveita aqui, né, e loco. Exato. Que já é maravilhoso, né? Arrasou. Mas é isso, né? Cozinha é isso. Não adianta a gente olhar só, né? Se não gostar realmente de botar a mão na massa, tem que ter aquela aptidão, né? Você cozinha, Ti? Você gosta? Olha, o básico, por exemplo, refogar carne moída. Você não passa a cor. Arroz, sei fazer. Fritar o ovo, sei fazer. Não, botou uma receita na tua mão, você vai fazer. Agora uma receita dessa? Não, eu queria que o Vini fosse meu vizinho. Eu também. Aí deixar com o Vini, entendeu? Oi, Vini. Nossa, tá cheirando. O que que é? Que cheiro é esse? É torta de maçã? Tô indo. É. Se fosse meu vizinho, meus vizinhos, eles são piloto teste. Então eu já mando, Dona Adele, Patrícia, não sei o que, Dona Raquel, experimenta. Melhor vizinho. Melhor vizinho. Melhor vizinho bom, hein? Melhor vizinho bom, hein? Melhor vizinho bom, hein? Culinaristas do Tatuapé, eu quero ser seu piloto teste. É piloto teste que fala? Pode ser também, piloto teste, cobaia. Eu quero ser sua cobaia, isso. Ai, que espetáculo. Tá dando pra ver aqui, ó? Ó, eu vou cortar. Olha. Vou cortar pra mostrar pra vocês, ó. Ah, eu vou cortar com a faquinha por causa da maçã. A maçã, ela dá uma atrapalhadinha no corte. Vem cá, vem. Vem todo mundo pra cá. Tá gostoso. Tá gostoso, viu? Hum. Hum. Aquela, né, fica até quieta, né? A responsabilidade, além da minha mãe, agora tem, né, a avó do Guilherme, né? Então... Não é, Dona Isabel. Dona Isabel, meu Deus. Tem que dar tudo certo isso. Muito obrigada por ter compartilhado essa maravilha com a gente. Que delícia de torta. Vou até provar agora pra ver se tá igual do Guilherme mesmo. É uma massa mais gostosa também, né? Não é uma delícia? E esse creme, querem provar mais do creme? Tem mais do creme. Tem mais do creme. Prova mais do creme. Vocês não acreditam o que é isso, gente. Nossa, mais do creme. É divino. Esse creme nesses bolinhos que você trouxe também deve fazer sucesso, hein? Bota aí, bota aí. Do que que são esses bolos, Vini? Nossa. Chocolate clássico, laranja, mandioca com coco e com broa de doce de leite. Essa aqui eu já dei aqui no programa há um bom tempo atrás. Você não comia, vai ter que voltar. Hum. Vai ter que voltar pra fazer. Mas, Rê... Não é absurdo esse creme? É uma boa mesmo. Nesse bolinho de laranja, passar esse creminho, tá bom, hein? Nossa senhora. Nossa, qualquer coisa passar esse creme. Calma, Tutu. Ai, ai, ai. Tutu, carnaval. Tutu. Olha bem, um outro bolo. É, uma bolachinha. Uma bolachinha. Isso. Olha, mais hoje. Um bife a ser bolado. Hoje os dois chefes tiraram onda. Não é? Os dois, olha, você de casa aí, passa mesmo, porque os dois são deliciosos. Que bom. Parabéns. Hum. Divino. O crocantinho da maçã... Ele dá um... Muito gostoso. Uhum. E traz um azedinho. Sim. Qual maçã que você usa? Eu usei gala nessa. A gala. Gala ou Fuji, na verdade. Não, minto. Perdão, gente. Fuji. Usei maçã Fuji. A importada não, né? Que é aquela que faz franf. Não, não. Não, aquela não. Essa aqui não. Foi franf mesmo. Essa é a argentina. Franf. Uma vez eu vi um meme, um meme tão engraçado. A pessoa escreveu assim, ó. Eu mordi a maçã achando que ela ia fazer crante e ela fez franf. Porque, pra quem não gosta dessa maçã meio mole, né? É, ela não gostou assim. É mais farinhosa. Ela é esfarela, né? Isso, isso. Eu acho que essa deve ficar boa com a maçã verde também. Ela dá um ácido legal. Que vai dar uma balançada. Isso. Meu só, Chef Thiago. Não, é que era beirante. Também é bom. Sabe das frutas, sabe de tudo. É, porque eu gosto. Por exemplo, quando eu tomo açaí. Eu tomo açaí com abacaxi. Não gosto de açaí com banana. Abacaxi. Experimenta. Acho que eu não gostei com abacaxi. Você vai se impressionar. Pegacinho assim? Também não. É bom. Só com banana. Fica muito doce. Se você gosta mais doce, vai na banana. É igual caldo de cana. Caldo de cana com abacaxi. Nunca tinha experimentado. Fui no Sagesp. É muito bom. Porque quebra o doce, né? Exatamente. Deixa eu passar o Instagram do Vini, então, pra turma ir lá começar a seguir esse maravilhoso. Arroba vini.hp. Arroba vini.hp. Como é que tá o ritmo de Páscoa já? Tá acelerado, né? Loucura, né? Tá aí, tá, como disse, carnaval, já emenda em tudo começo do ano. Mas temos novidades de Páscoa aí. Fiquem ligados. Volta logo? Com certeza. Um beijo, meu amor. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada a vocês também, gente. Até amanhã. Beijo, Ré. Vamos continuar sendo felizes aqui. Obrigada pela audiência de vocês, pela companhia, pelo carinho. Amanhã a gente volta às duas e meia da tarde ao vivasso aqui na TV Gazeta. Combinado? Combinado, disse. E aí